Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Board Gameplay, eu sou o Figaro e hoje nós vamos continuar a série de estratégia das facções do Tsukuyumi falando da facção Javalords, mas antes um lembrete, o canal Board Gameplay representa um grupo de amigos que declaradamente gostam de jogos mais pesados isso vai refletir na nossa opinião e nos jogos que aparecem no nosso canal e nós não fazemos conteúdo patrocinado ou conteúdo pago logo, vocês podem confiar que todos os jogos que a gente traz aqui são jogos que a gente gosta, que a gente quer compartilhar de alguma forma e não tem nenhum viés financeiro envolvido. Dito isso, bora começar e bora conhecer um pouco da facção dos Javalords Muito bem, então os Javalords, eles são uma facção retranqueira, o negócio deles na verdade é conquista de terreno é aí que eles ganham pontos, pontos da facção, expansão territorial, controlar 10 terrenos ao final de uma fase vermelha ou uma outra forma de ganhar é controlar terrenos com propriedade Tsukuyumi então uma boa escolha de terreno inicial, de localização inicial, é tentar procurar lugares onde você tenha muitos terrenos próximos de preferência acessíveis e terrenos que tenham a propriedade Tsukuyumi próxima não é necessariamente mandatório que esta facção invada a Lua então eles podem sim se beneficiar de invadir a Lua, mas como a Lua normalmente é um terreno muito disputado ficar mais tangencial, mais marginal ao que acontece lá pode facilitar um pouco a vida da facidade de quem joga com a facção Javalords a grande jogada dessa facção, eu falo que ela é uma facção retranqueira porque você tem que fazer um misto de movimentação com transformação de terreno ou terraformação que eles chamam o que são as terraformações? o Javalords, uma vez que você tenha uma unidade chamada de guerreiro que é essa unidade aqui, basicamente você pode, é uma unidade inicial, mas o efeito da facção te permite colocar até dois marcadores de terraformação por guerreiro além de quatro marcadores iniciais de terraformação e o que são esses marcadores? primeiro, marcadores de bloqueios e aí você pode colocar em algum terreno gerando um bloqueio que os Javalords podem ultrapassar sem problemas marcadores de túneis que você pode colocar em bloqueios existentes que permite que os Javalords ignorem aqueles bloqueios e só os Javalords marcadores de forte que te permitem ganhar pontos de conquista dificultando assim que outras facções conquistem aquele terreno que você já domina e marcadores de cobertura cada marcador de cobertura recebe danos antes das unidades e detalhe, esses marcadores, eles são adicionais você pode colocar quantos você quiser no terreno e as propriedades deles vão se somar e isso é muito bom a grande jogada está em pegar cartas que te permitem efetuar cada vez mais efeitos de facção é construir bastante guerreiros para poder multiplicar esses efeitos de facção e colocar nos seus terrenos existentes muita proteção e você tem que balancear isso com uma situação inicial de não ter tantos guerreiros e aí você tem que fazer uso de unidades como os guardas e os mestres que são unidades fortes em conquista de terreno e dano ou ataque que são essas unidades aqui, está vendo? ao mesmo tempo movimentar junto com a unidade mãe que é a unidade que te permite colocar novos guinchadores então essa unidade mãe é onde você pode colocar novas unidades usando produção e sempre são guinchadores e os guinchadores eles evoluem para guerreiros ou virgens e a virgem evolui para guarda mestre ou até mãe novamente você só pode ter uma mãe no jogo mas se você por acaso perder a unidade por algum motivo você tem que evoluir de uma virgem novamente é uma facção muito fácil de se jogar buscar conquista de terreno colocar muitos marcadores nesses terrenos manter as unidades muito protegidas evitar confrontos diretos e tentar conquistar o máximo de terrenos possíveis sem necessariamente entrar numa zona de muita disputa para não ter que ficar descartando muitas unidades e muitos dos seus marcadores de terreno beleza? então fala aí, comenta pra gente se você já jogou com os Javalords se você gosta de Tsukuyumi já teve chance, já experimentou e se você discorda de alguma forma dessa estratégia beleza? muito bom, nos vemos no próximo vídeo de estratégia das facções de Tsukuyumi um abraço e até a próxima